Corre, Drongo! Corro, Mongo! Cá, 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 cá! Acharam que iam escapar, né? A Xuxa! A Xuxa! Socorro! É bruxa, Drongo! Foi sem querer, Dona Buxa! Foi sem querer! Sem querer que você subiu no meu telhado e jogou um ovo em mim! Sem querer que você soubesse! Vocês vão ver só seus diagentos! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu fiz tudo! Eu fiz tudo! Deixo o Mongo, coitado! Está bem! Vou deixar o Mongo... Ufa! Vou deixar o Mongo gigante! Quê? Mais pançudo ainda! Ei! Cá, 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 cá! Ufa! Ela desistiu! Que voz é essa, Drongo? Jaca Torta! Jaca Grande! Então ele deu um pulo e caiu! Mas em cima do pulo novinho! Belo pufo, belo grande, belo gigante! Kazuo! Drogo! Cavante! Mongo! Eu falei pra você maneirar na comida! Ei! Não fala assim, Queco! Deixa ele se sentir bem no corpo que ele escolhe eu ter! Ei! Foi a Xuxa! O quê? O povo engoliu a Xuxa! Queco, você está passando do limite! Ilari, lari, lari! Ponsuda! Foi a bruxa! O Drongo quis fazer arte com ela e ela acabou descontando em mim! Ah, minha, ela não fez nada! Queco isso, minha gente! E agora? A gente podia vender o Mongo pro seco! Ei! Gente, a gente precisa ajudar eles! O Drongo até desmaiou com tanto peso! Eu não estou gordo! Mas está gigante, né, Mongo? Ah, é! O gigante feio! Ei! Mongo, você vai ter que levar o Drongo pra casa hoje! Yeah! Eu! Eu é! Ha-ha! O jogo virou, né, Mongo? Ai, cansei! Mongo! Mas eu cansei, gente! Você cansa porque nunca se exercita! Nunca faz uma caminhada! Sempre fica em cima do coitado do Drongo! Mas eu canso quando faço caminhada! Hoje o Drongo vai aqui! Você vai levar ele sim! Tá bom, tá bom! Vocês estão certos! Eu vou levar o Drongo pra casa sim! Uhul! 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 Isso aí! Ah! Mongo! Joga Torta! Calma, Munguinho! Trouxe um bar na chuva pra te proteger! Obrigado, Drongo! Tadinho do Mongo! Passou a noite fora de casa porque não cabe mais dentro dela! Ah! Vejam! Como anunciado! O Mongo gigante! Oh! São duzentos reais pra ver! Cobrando dos amigos para ver o amigo que está sofrendo, Zongo! Isso está muito errado! É! Falta de consideração com o sofrimento de Mongo! Não é isso! É que ele não está dividindo dinheiro comigo! Tá bom, Mongo! Metade é sua aí! Uhul! Mongo! Se a bruxa fez isso, ela pode desfazer! Acho que se o Drongo pedir desculpas, ela desfaz! Uma culpa! Duas culpas! Três culpas! O que está fazendo, Drongo? Sossega, Mongo! Tenho que chegar em dez culpas pra bruxa! Aff! O de casa! Outra rua! Uma culpa! Duas culpas! Três culpas! O que ele está fazendo? Ele está pedindo desculpas pelo que ele fez pra senhora desfazer o feitiço e voltar o Mongo ao normal! Nove culpas! Nove culpas! Dez culpas! Por favor, Dona Bruxinha! Me volta ao tamanho normal! Cá, 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 cá! Não! Ah! Tadinho dele, bruxa! Onze culpas! Nã, nã, nã! Eu te dou trezentos reais! Opa! Aí sim! E depois dizem que dinheiro não traz felicidade! Ha, 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 ha! Mas voltem amanhã que eu tenho que preparar uma poção e preciso que ela fique embaixo da lua cheia de hoje para fazer efeito! Jaca Torta! Eu trouxe um cobertor pra te esquentar, Mongo! Obrigada, Drongo! Jaca Torta! E se derramar, vai ficar gigante pro resto da vida! Até que enfim o Mongo vai voltar ao normal! Ha, 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 ha! Ah! Ah! Vou corro! O Godzilla quer destruir a escolinha! Ah, não! Peras! Oh, não! E agora? E todas as crianças lá dentro? Ah! Pó-pará! 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 O quê? O Mongo vai enfrentar o Godzilla! Mas ele sempre foi medroso! Vou ficar assim pra sempre, Drongo! Ah! Ah! Tadinho do Mongo! Vai ter de morar pra fora o resto da vida! Ah! 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 Tadinho do Mongo! Ele se sacrificou pra salvar as crianças da escola! Oh! Ih! Chorão! É a veia! Calma! Calma! Olha aqui! A poção! Doze culpas! Meu sobrinho estava na escolinha! E você salvou ele! Então vou te dar uma segunda chance! Aduide! Uhul! 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 E assim, Mongo voltou ao normal e... Jaca Torta! Acho que preferi estar dormindo lá fora! Drongo! E na história de hoje... E na história de hoje... Aduide! Jaca Torta! Tudo começou depois que o Mongo tinha sido transformado em gigante pela bruxa. Mas no final, ela o perdoou e fez uma poção para diminuir o Mongo ao tamanho normal! Aduide! Aduide! Mongo voltou ao normal! Uhul! Mongo! Tô com sede! Tem suco em casa? Não tem, Drongo! Tem sim! Achei esse aqui! Você quer tudo pra você, guloso! Drongo! Isso não é pra tomar! Agora é meu, seu guloso! Não, Drongo! Ah, não! Drongo tomou a poção de diminuir! Aduide! Cama elástica! Jaca Torta! Você, Drongo! Agora precisamos dar o jeito da bruxa aceitar e voltar você pro tamanho normal! E ela não vai gostar nada, nada! Drongo! Volta aqui! Aduide Silva! Volta aqui, Drongo! Aff! Que canseira! Oh, homem ruim! Muah! Olha só o que temos aqui! Acho que já tenho o que dar pros peixes comerem hoje! Muah! Drongo! Drongo! Cadê você? Mongo! 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 Eu tô aqui! Me salva! Jaca Torta! O Drongo está em perigo! Mais rápido, Cebose, senhor Sansa! O Drongo está em perigo! Me deu uma vontade de bater palmas agora! Muah! Nem vem, caçador! Parabéns pra você! Nessa data querida! Ai! 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 Poucas felicidades! Muito dura esta vida! Nessa data querida! É! 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 I believe I can fly! Uhul! Te peguei, Drongo! Pongo! Vamos embora, Drongo! Uhul! 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 Jaca Torta! Jaca Torta, Drongo! Olha só o que sua doideira fez! Aduide! Doideira! Está tudo sujo! Vou te levar pra tomar banho! Vai! Toma banho! Banho não! Drongo! Aduide! Drongo! Ah! Banho não! Jaca Torta! Essa água chuja! Mongo, me ajuda! Jaca Torta você, Drongo! Eu que não vou entrar aí nessa sujeira! Monguinho, não me abandone! Ihhh! Ah, sim! Mongo me salvou! Mongo me salvou! Pronto! Agora está limpinho! Aduide! Deixa eu secar você e... Mongo! Eu te pego, Mongo! Ixi! Ai, que fedor! Jaca Torta, Drongo! Viu que dá não puxar a descarga? Aduide! Anteriormente, Drongo tomou uma poção mágica da bruxa que o fez encolher! E Mongo acabou derrubando ele no vaso sanitário! Ixi! Ops! Hum, será que é esse? Hum, será que é esse? Jaca Torta! Umbungu! Hum, e agora? Qual será o Drongo? Ei! Sou eu aqui! Eu aqui! Eu aqui! Eu que sou o Drongo! O Drongo só dá trabalho! Então vou ficar com o que não for ele e dar descarga no Drongo! Ele que é o Drongo! Ele que é o Drongo! Tchau, Drongo! Tchau, Drongo! O Mongo preferiu eu que só um... Ei! Mongo, você me zoou! Chega de bagunça, Drongo! Agora a gente tem que ver como fazer você voltar ao normal! Onde casa? Acho que ela não está, Mongo! Jaca Torta! E agora? Vai continuar sendo minha mamãe! Eu sou Pequititito agora! Sou seu bebê! Bebê de Cruz Credo! Isso sim! Foi o que eu disse! Ei! Drongo! Onde você foi cair? Socorro, Mongo! Tô preso! Jaca Torta, Drongo! Para quieto, né? Não dá um sossego! Aduide! Onde casa? Onde fora? Mongo e Drongo, abram a porta! Não tem pão velho! Não tem pão velho! Sou eu, a professora Crovisqueia! Não tem pão velho! Mongo! Mongo, o que aconteceu? Já faz dois dias que vocês dois faltam às aulas! Ah, prof! Eu não consigo ir mais! É muito longe! Eu não consigo mais carregar o Mongo! Drongo! Tô pequititinho, prof! O corpo só acompanhou o tamanho do cérebro! Hahahaha! Isso é sério, narrador! Opa! Foi mal, prof! Vamos falar com essa bruxa! Ela não pode deixar vocês assim! Sem aula! Ufa! Tomara que a prof convença ela! Não vou mais ser do tamanho do meu cérebro! Aduide! Então, senhora princesa! Esse é o seu nome, né? Veja que eles não podem mais faltar a aula! Se eles já são desprovidos de inteligência assim tendo aulas! Imagina assim! A professora está do nosso lado ou contra? Ei! A prof é fã ou hater? A prof é fã ou hater? Falei com uma bruxa e ela vai resolver o problema! Vocês vão voltar pras aulas! Uhuuu! Aduide! Ah não! Não! Só porque eu sou piquititinho! E vamos começar a aula de hoje com matemática! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Por favor, Dona Bruxa! Volta o Drongo pro tamanho normal de novo! Ou diminui todo mundo pro meu tamanho! Nananica! Não mesmo! Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Vai ter que realizar doze trabalhos para mim! Jaca Torta! Os doze trabalhos de Drongo! E cancela essa ideia aí que o Sr. Abluba acha que vai dar muito trabalho pra fazer! Vamos negociar, Dona Bruxa! Um trabalho! Oito! O Drongo Pitico assim não vai terminar nunca! Você sabe como ele é? Dois! Cinco! Tente! Não se mete, Drongo! Mongo, você lavou o bumbum! Tá bom! Três trabalhos então! O Drongo tem que fazer três trabalhos para mim! Negócio fechado! E quais são? E o primeiro é cortar uma fatia de pão para mim! Cá, 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 cá! O Drongo Pitico não vai conseguir nem levantar a faca! Cá, 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 cá! Tudo eu! Tudo eu! Larari, laran! Pronto! Tcharam! Que rápido! É nóis! Qual o próximo job? Tá! O próximo vai ser mais difícil! O Drongo tem que trocar a minha lâmpada! Oh, não! É muito alta pra mim Pitico assim! Sim! Cá, 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 cá! Troca a lâmpada todo dia! Que agonia! Quique, 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 quique! Pronto! Mas já! É nóis! E o último trabalho? É o último! Chega de ser boazinha! Agora o último é pra valer! Ixi! E o próximo job é... Me trazer a cabeça da medusa! Tá! Tá? Vamos, Drongo! Estou nas suas mãos, Mongo! Larará! Larari! O que será que Mongo e Drongo estão aprontando agora? Tcharam! Tchifum! Tcharam! Tchifum! O quê? Trouxemos o job! É! Mas como vocês não viraram pedra? É que a medusa de Mondrosil é diferente! Ela transforma em desenho de papel! É! E a gente usou esse espelho e ela se transformou a si mesmo nesse lindo desenho! Puxa! Sim, salabumbum! Que o Drongo volte ao tamanho normal! Nem rimou! Credo! Muito bem, Mongo e Drongo! Vocês enganaram a bruxa direitinho com essa história do desenho! O quê? Narrador! Eu vou transformar vocês em sapos! Lararara! Larariri! O álbum de figurinhas do Mongo e Drongo você encontra no site da Cromo e também em todas as bancas! M Elias! O �س! M story! Myanno! Me mummy! Myanno! Mag考- göra-差! A estar em algum compromissão de bus TP NHW que vem no화. M COfe de thinker!